Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Códia Velas apresentando pra mais um Passo a Passo Gente, olha só que cachorrinho mais lindo que eu fiz Olha, olha que coisinha mais fofa, olha, pezinho de porta Tá vendo? Você quer aprender a fazer esse pezinho de porta? Fofo, gostoso e lindo? Quer? Então não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhar, tocar o sininho Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto Vamos ao passo a passo desse lindo uau uau Então, vem Bem, gente, pra fazer esse cãozinho, olha que molde lindo Olha minha orelha Mais nada, não precisa mais nada, esse molde maravilhoso aqui, ó Lindo, lindo, lindo de morrer E mais essa orelhinha aqui, ó, não tem mais nada Tá? Aqui, ó, vocês podem improvisar aqui o olhinho, boquinha, podem improvisar, fazer de feltro, colar Tá? Porque isso é peso de porta, então não tem problema não Tá bom? No lugar aqui do laço, onde eu botei aquele laço, vocês podem botar uma outra coisa Tá? Vocês podem inventar aí o que vocês quiserem E onde eu coloquei aqui os corações ícens, vocês também podem não botar nada também Depende muito do tecido que vocês vão usar Tá bom? Então, eu vou escolher um tecido pra gente poder fazer esse molde lindo e maravilhoso que tá aqui Que é o nosso pezinho de porta cãozinho, tá bom? Turma, olha só como é que é fácil demais fazer isso aqui, ó Peguei um tecido, tá? Ou você pode pegar um tecido inteiro, como eu peguei aqui, ó Ou você pode pegar dois pedaços de tecido, tanto faz, tá? Porque o gato, esse cachorrinho, ele tem 38 centímetros Então você pega um tecido de 40, tá? Você vai dobrar ele, ó, direito com direito Vai fazer o molde aqui, ó Tá? Vai fazer o molde Fez o molde, acabou, já tá aqui A orelha, mesma coisa, ó Direito com direito, só que a orelha você vai fazer, ó Uma orelha assim E a outra você vai espelhar assim Tá? Porque senão você vai cortar as duas orelhas e não vão ficar pro mesmo lado Tá bom? Vou ficar uma pro lado de lá e outra pro lado de cá Então uma você tem que fazer assim A outra você espelha e faz assim Tá bom? Pronto, gente, ó Passei a costura nas duas Já desvirei uma Aqui, ó Tá? Já desvirei Só desvirar, gente Não tem bicho de cabeça, não Só desvirar Nós vamos colocar aqui, ó Uma orelhinha aqui dentro Ó, sempre deixando aqui Mais ou menos aqui, ó Um centímetro aqui, ó Tá? Porque aqui tá vindo a marcação, ó Você vai deixar aqui mais ou menos Um dedinho ali, ó E vai colocar essa orelhinha aqui Vai vir com a outra orelhinha Deixa eu desvirar aqui Pronto, desvirou a orelhinha Você vai fazer a mesma coisa com aquela ali, ó Tá vendo por que você tem que espelhar? Pra uma ficar, ó Assim e a outra ficar do outro lado, ó Aí você vai colocar aqui também, ó Um dedinho aqui pra dentro Bem, turma O que que eu fiz aqui, ó Pra botar essa orelha aqui Cheguei aqui, ó Marquei aqui, ó Aonde eu quero aqui Tá? Fiz aqui, ó A marcação Ó E passei a linha aqui, ó Aí vim aqui na parte de cima E coloquei Porque aqui tá retinho, né Coloquei aqui, ó E dei uma E prendi Tá? Aqui, ó Tá presa Tá? Agora eu dobro aqui pra dentro A orelhinha Vou vir com esse tecido aqui por cima, ó Aqui, ó Tá? Por cima aqui Vou vir com o molde E vou botar, gente Na mesma direção que eu botei aquela marcação aqui, ó Ó Pronto Vou desenhar Aqui, ó Vou desenhar aqui no tecido Vou desenhar aqui no tecido agora Aí vou fechar Deixar uma abertura aqui Né? Que aqui Por aqui eu vou entrar com o plumante E com a areia E vou fechar O resto todo Tá certo? Então aqui, ó Vamos fazer aqui, ó Essa parte aqui Tem que pegar juntinho com essa aqui Tá? Pra gente poder fazer o risco aqui certinho Pronto, gente Olha Passei um zigue-zague também na beirada Tá? Agora eu vou desvirar Ó Desvirar direitinho Bonitinho Os cantinhos Os cantinhos Tá? Bem bonitinho aqui os cantinhos, ó Agora eu vou encher ele de plumante E deixar um espaço pra eu botar areia Tá? Bem, então Enchi de plumante, ó Tá? Vim aqui, coloquei o saquinho Enchi o saquinho, ó Com areia Tá? Agora eu vou fechar esse saco aqui Bem fechadinho Agora, gente Eu vou colocar um pouquinho De plumante Pra completar E depois nós vamos fechar aqui embaixo Tá? Aí aqui, gente Nós vamos fazer a carinha dele Como é que eu vou fazer a carinha dele? Gente, com Com feltro E o olhinho eu tenho Tá? Vou botar um narizinho de feltro E uma boquinha de feltro Muito simples, né? Então vou fechar aqui embaixo Pra gente poder trabalhar aqui o rostinho Olha, gente Esses olhinhos eu compro pronto, tá? Em loja de artesanato Vende, tá bom? Ele tá cheio de colinha Que depois eu tiro Depois que fique sabendo eu tiro Fiz aqui um narizinho de feltro E uma boquinha de feltro Mais nada Tá? E fiz aqui um laço Caramelo combina com o verde bandeira Vermelho Azul bique Combina com várias cores, tá? Botei um pinguinho de cola aqui Aqui pro laço não descer Agora, como é que faz esse laço? Gente, não tem bicho de sete cabeças não, ó Você vai medir as duas do mesmo tamanho Aqui, ó Do mesmo tamanho Vai vir com a sua direita Passar por cima da sua esquerda Ó Aí você vai passar por dentro Aqui, ó Por dentro E vai dar o nó Tá? Deu o nó Agora você vai vir, ó Faz aqui uma volta Faz aqui outra volta E uma você passa por dentro da outra Ó Viu? Aí Aí aqui você vai cortar Pega aqui e corta na diagonal Aqui assim, ó Não esquece, gente Que você tem que passar fogo aqui, tá? Senão vai desfiar Esse pedacinho aqui, tá? É isso aí, ó Aí fica bonitinho seu lacinho assim, ó Aí, ó Fica bonitinho o lacinho? Gostaram, não gostaram? Pois bem Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais Dar like Tocar o sininho, ó Pra ativar a notificação E vocês saberem tudo, tudo Que eu posto Não posso mostrar o outro cãozinho, gente Porque o outro cãozinho Ele já foi pra venda Tá bom? Mas esse cãozinho ficou um charme, né? É o cãozinho caramelo Já tem até nome batizado Tá bom? Então vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração Olha o coração do cãozinho Olha o coração De vocês Eu fui Mas eu volto Olha o coração do cãozinho